Pessoal, boa noite a todos que ficaram conosco até agora, 19h40, incrível, né? A gente começou uma e meia da tarde, são seis horas aí com intervalo aí de 15 minutos. Parabéns a todos que nos acompanharam, fiquei impressionado porque a gente tá aí com aproximadamente 500 pessoas, no final é uma coisa rara. Temos aqui todos, a Ruth, o Luiz Fernando, a Karine Klein, a Flávia Tavares, o Andrigo e o Luiz Fernando, a Ruth, eles vão ter que sair um pouco antes. A gente tem algumas perguntas aqui, se vocês fizerem alguma no chat, a Bruna vai me trazer aqui do lado e a gente vai procurar responder aí, talvez o Luiz Fernando e o Ruth terão que sair antes. Até 8h30, tô tranquilo, mano. Ah, vou ser até 8h30, então é a Ruth mais. Então, vamos começar. É, a Ruth tá numa aula que eu vou dar. Então, a gente tem uma pergunta aqui pra Ruth, que é da Jane Rocha. Quem não tem mais vesícula, tem dificuldade em absorção de B12? O que fazer para tornar efetiva essa absorção? Então, é realmente, né? A vesícula aí é fundamental, a B... A Ruth saiu. Voltou? Eu não sei o que acontece que... Eu não sei que ele tá... Ele cai. Voltou, voltou. Ele volta, já caiu umas 10 vezes agora. Então, assim, o que acontece? A vesícula, né? É importante pra absorver qualquer tipo de gordura, né? Na verdade, quebrar a gordura pra ser absorvida. Então, nós vimos que a importância da B12 e não só da B12, como da vitamina D também. Todas as lipossolúveis, né? A vitamina D também é fundamental. Então, a gente dá sublingual, né? É muito importante, ou injeção. Então, a B12 você pode tranquilamente fazer a injeção do citoneurin, né? Ou senão, sublingual. Então, fica muito tranquilo essa situação. O que eu dou também são ácidos biliares. A gente dá 250 miligramas de ácidos biliares pro paciente tomar após a efeição, né? Então, isso também é uma opção que você pode mandar manipular. Muito bem, perfeito. Parabéns. Alguém tem alguma complementação, pessoal, sobre essa pergunta? Pergunta pra próxima? Bom, vou passar as perguntas do Luiz Fernando. Posso, Ronald, só uma complementação. Não só os pacientes que retiram a vesícula, como aqueles pacientes que têm mucoceles muito graves ou obstruções por cálculo de forma bastante significativa. eles também precisam dessa reposição em grande parte das vezes, tá? Senão, eles também não ficam bem. Perfeito, perfeito. Bom, vamos lá. Vou pra perguntas do Luiz Fernando aqui. O Marcos Semedo, como posso fazer uma profilaxia dental em um gato renal com bioquímico alterado? É uma... Luiz Fernando. Em primeiro lugar, tem que rezar, né? Então, é interessante fazer uma reza, né? Porque, como que você vai fazer uma profilaxia? Você vai ter que, obviamente, não tem segredo. Você pode fazer o produto, né? O play-off é uma opção, né? Porque você tem o Fuicodan, ele vai ajudar nessa modulação. Mas, obviamente, que muitas vezes você não consegue substituir uma profilaxia dentária. E felinos, normalmente, eles têm um processo inflamatório em decorrência dessa alteração de placa. e eles começam a desenvolver uma gengivite inflamatória. E, muitas vezes, você tem que retirar todos os dentes desse paciente. Tem que fazer a extração dentária de todos os dentes. Então, na espécie felina, é um processo complicado, tá? Principalmente quando eles têm essa gengivite complexo zinofílico que pode ocasionar. E é uma situação realmente delicada. Ainda mais se o paciente tem um processo renal, né? Aí eu passo até a bola para a Karine, se ela tem alguma observação. Porque ela é o profissional mais qualificado para falar sobre esse tema. Como você pode fazer uma anestesia específica para um paciente desse para fazer a profilaxia dentária. Em contrapartida, você tem que diminuir esse biofilme bacteriano. Então, utilizar produtos é interessante. diminuir o máximo possível a presença dessas bactérias, desse biofilme bacteriano. Porque esse biofilme bacteriano, ele reage para o sistema imunológico, faz uma ativação inflamatória. Então, muitas vezes, você tem que extrair todos os dentes. E o complexo gengivite, estomatite e na espécie felina, muitas vezes, é frustrante. Mesmo fazendo os tratamentos convencionais. Perfeito. Combinado. Muito bom. Karine, quer fazer uma complementação? Em complementando, eu vou complementar com uma pergunta. Ele tem, né? Essa doença periodontal. Vai causar inúmeras alterações nesse paciente. Altamente inflamatório. Vai dar alteração digestiva, intestinal, quer dizer, oral, intestinal, porque dói, né? Dói bastante. Tem gato que, só de você chegar perto do gato, ele já se depende. Então, além de ser um desconforto para o felino, muda o comportamento dele altamente estressante. Muda o hábito, ele passa a comer menos, ele passa a desnutrir. E ele já é renal crônico. Então, a questão é, esperar mais tempo, talvez, só deixe ele mais grave da doença renal. Então, eu pego muitos casos, inclusive, com complexo somatídeo de gengivite. Às vezes, tem que tirar todos os dentes. Eu sei que é muito somático, mas, às vezes, precisa. E, ah, ele é renal crônico. Mas, hoje, a gente tem anestesista. A gente tem profissionais que trabalham só com isso para garantir a perfusão do rim durante o procedimento. E qual é o grande negócio? Antioxidante, depois do procedimento, fluido-terapia e dieta adequada. Porque não vai dar para fugir. Ele vai ter que fazer essa limpeza. Importante, realmente, assim, porque se ele tem a insuficiência renal, os parâmetros renais alcofetados, a causa está aí, né? Desde a causa, a ponta... É um dos fatores que vai acelerar isso. Chave, né? Esperar, talvez, só piore. Compensar, hidratar o máximo que puder, porque também não vai botar o paciente na mesa sem hidratar. Agora, retardar é retardar o início da solução. É piorar, né? Então, não costuma esperar muito tempo, não. Perfeito. Muito bom. Então, é, assim, importante citar aí os produtos que o Luiz comentou. O flequiópio, que tem o flucoidã, que é um composto que está presente na alga ascófilo nodosa, que promove essa degradação gradual do tártaro. Principalmente o subgengival, aquele que fica difícil, a não ser que faça extração dentária, como a Karine comentou. Esse é difícil de chegar, né? Numa limpeza profilaxia comum, né? Então, é um produto que ele atinge uma área mais profunda. E o biofilme com o Orozyme, né? Da Inovete aí. Bom, vamos para uma próxima pergunta. Eu vou agora para, já que o Luiz tem mais posição aí, eu vou para a Flávia. A pergunta é, quanto tempo de uso das medicações para repetir o copo funcional e o T4? Eu já repito com 30 dias. Tá me ouvindo? Canirote. Eu repito com 30 dias o primeiro copo funcional, depois eu repito no final do protocolo e depois eu acompanho esse paciente com copo funcional a vida toda, tá? Porque não é incomum. Quando o animal fica bem, o tutor começa a dar um biscoitinho, uma coisinha. E aí, na hora que eu faço o exame, eu pego ele na curva já com alguma alteração e aí a gente retoma isso, agarra isso de novo. Então, é uma forma de eu acompanhar esses pacientes. E não normaliza no primeiro mês, tá? Nunca normaliza com 30 dias. Com 30 dias, o que a gente tem é uma melhora no quadro geral, principalmente na citologia, né? Na parte citológica, do coprológico, a gente tem uma melhora. Há uma melhora na eliminação, não tem mais muco normalmente, o sangue normalmente já vai embora. Mas você ainda tem sinais de alteração absortiva nessa primeira fase e isso permanece por alguns meses, tá, Ronald? A gente leva alguns meses para normalizar o copo funcional do cão. Do gato também. Importante o copo funcional com citologia, muitos laboratórios, às vezes, têm a dúvida de como fazer. Aí vocês podem solicitar para nós, a gente tem um esquema que a doutora Flávia conseguiu para nós, para apresentar o laboratório. Lembrando, depois vocês podem perguntar aí pelos nossos saques todos, tem laboratórios em todo o Brasil que se credenciaram com Mastermind, fazendo o perfil Mastermind, fazendo o copo funcional com citologia, tá? Bom, muito bem. Voltando ao Luiz, as enzimas digestivas, por quanto tempo na desbiose? Olha, é importante você... Oi? Melissa Meneghel perguntou. Ah, Melissa. Olá, Melissa. Obrigado pela pergunta. Sempre que você vai colocar o intestino em ordem, você não pode nunca esquecer de todos os processos, dos 4 R's. Não adianta só você fazer enzimas digestivas, você tem que trabalhar o intestino como um todo. E, principalmente, reparar a mucosa, que é a seletividade membrana que esse intestino tem. O intestino é uma grande membrana seletiva, ele seleciona o que deve entrar e o que não deve. As enzimas digestivas, elas entram como um fator complementar, tá? Você está recolocando um fator que é necessário. As enzimas digestivas, elas vão diminuir o tamanho das moléculas. Então, a reatividade desse sistema imunológico frente a uma proteína, ela reduz com as enzimas, porque ele diminui o tamanho molecular dessas proteínas. Isso é um ponto importante. Então, favorece a digestibilidade. Então, as enzimas pancreáticas, elas não devem ser indicadas apenas para animais que tenham uma insuficiência pancreática exóquia. Elas podem ser adicionadas a qualquer protocolo para melhorar a qualidade intestinal, especialmente para os animais que contêm o processo inflamatório. Então, enquanto eu não coloco esse intestino em ordem, analisando pelo copro parasitológico funcional com citologia, enquanto você não colocar isso em ordem, você deve fazer a utilização de todos esses princípios. Porque uma coisa não exclui a outra. Eles trabalham de uma maneira sinérgica. E o conceito da seletividade membrana, que é uma novidade dessa apresentação que eu coloquei hoje, para você melhorar a seletividade membrana, você precisa ativar, principalmente, com fatores mitocondriais. E aí, eu acho fundamental você trabalhar o TARG-MAX com o próprio EOF, em conjunto com todas as estratégias que foram abordadas aqui hoje. Então, a enzima digestiva, ela entraria conjunto com esse processo. Enquanto você não restabelecer a permeabilidade membrana, você deve utilizar a enzima digestiva, que a ideia é você promover uma maior desinflamação e tamanhos moleculares menores das proteínas. Uma digestibilidade melhor. Até para reforçar, né, Luísa? A gente usa o exame coprológico-cistologia para acompanhar esse tratamento, né? Exato. É fundamental para você verificar o resultado. É, e aí você leva muitos meses para poder equilibrar isso. Então, você usa ela durante esse tempo todo, até a normalização do exame. Exato. E aí, você tira no exame normal, alguns pacientes ficam bem, outros pacientes sem ela. Quando vão repetir o copro funcional, ele já tem alteração e a gente tem que reiniciar todo o 4RN novamente. Exato. Perfeito. É importante, assim, fazer uma complementação desse tema. Porque, assim, alguns clínicos que, às vezes, seguem a medicina mais ortodoxa, usam a enzima apenas quando o animal tem pancreatite ou insuficiência pancreática. E se embasam em estudos lá de 1970, em umas doses equivocadas, e de uma situação de pancreatina. A pancreatina, só para vocês terem uma ideia, é igual o Durex. É igual a marca virou o produto, sabe? Mas pancreatina, não existe pancreatina. Pancreatina é o nome do primeiro produto de inventário. O nome é amilase, potease e lipase. São três enzimas, né? Pancreatina é um nome genérico que saiu nesse estudo de 1970 e pouco e é muito replicado, né? Então, a gente precisa entender. O uso hoje não é mais só para o problema pancreatite, insuficiência pancreática. Eu queria até pedir para a Flávia fazer uma complementação disso. Então, na verdade, a gente tem... É até triste a gente falar sobre os trabalhos na veterinária com enzima pancreática, né? A gente tem poucos trabalhos realizados e com métodos que eu, particularmente, critico absolutamente. Que você não tem como avaliar se uma enzima pancreática está funcionando ou não pelo TLI. E os grandes trabalhos na veterinária são avaliados com TLI, o que é um grande absurdo, né? Você avaliar toda a ação da enzima pancreática com esse tipo de avaliação de TLI. Então, a princípio, os trabalhos que a gente tem falam apenas que em animais normais eles não veem benefício com a enzima pancreática, mas eles usam métodos de avaliação incorretos. E, além disso, eles não fazem trabalhos bem feitos com pacientes com doenças intestinais gerais, né? Não fazem com nada. Então, assim, é uma área da veterinária que eu já até puxei a orelha do Ronald, que eu quero que a gente faça trabalho correndo sobre isso, porque eu acho que a gente precisa mostrar para o mundo veterinário a vantagem que você tem no uso de enzima pancreática nesses pacientes inflamados e o quanto que a gente ganha. E, hoje em dia, com mucosele do jeito que está aí, e as pessoas falam, não, não sei usar enzima pancreática na mucosele, não sei que você tenha alteração pancreática. Não! Você tem que usar. Você tem que otimizar essa ação. Como é que você acha que você vai fazer a degradação de gordura se você está lá com aquela mucosele impedindo que essa bilis funcione? Então, é ao contrário, né? É indicado. Não é contraindicado, é indicado. Então, para isso, a gente precisa de estudo científico, porque o mundo da veterinária, ele está muito nisso, né, Ronald, que você falou. Aqueles trabalhos são escritos em 1915, você vai replicando, 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 e nada de novidade aparece. E as pessoas que acabam inovando escrevem muito pouco. Então, a gente tem que botar isso, tem que colocar, mostrar para as pessoas a importância da enzima pancreática. Para fechar, vou passar uma pergunta para a Karine. para fechar esse assunto, é importante lembrar que quando usar enzimas, a melhor forma é você incorporar ao alimento, seja úmido ou seco, se for seco, umedecer um pouco, aguardar 20 minutos e ofertar para o animal. Então, é a forma que a enzima vai já entrar pré-digerindo o alimento, né? Aguardando 20 minutos. E também existe a forma cápsula. É uma outra questão. Você precisa que o animal ingire o alimento com a cápsula junto, né? Para que seja feita a digestão no estômago. Mas sempre pré, 20 minutos antes de oferecer o alimento, é o resultado mais efetivo, né? Porque você realmente já tem uma pré-digestão antes de chegar no estômago. Bom, vou passar uma pergunta para a Karine. Quais situações é indicado o antibiótico preventivamente? Se usa quando sondado de forma preventiva? Antibiótico de forma preventiva? É, foi colocado isso. Quais situações é indicado o antibiótico preventivamente? Se usa quando eles estão sondados, o antibiótico, de uma forma preventiva? Acho que deve ser em relação à sonda esofágica. Bem, o antibiótico preventivo, ele está sendo substituído pela probiótico-terapia, né? Então, o antibiótico-terapia é o BBB, é ex-BBB. Está ficando para trás e ninguém mais vai falar nisso. A tendência agora é a probiótico-terapia. Então, o paciente que fica com sonda, ele pode ficar bastante tempo. Detalhe, sonda de fôlei, né? Eu sei que muita gente pega a sonda uretral, coloca lá. Só que ele é altamente irritativo para o esotúro. Então, usar o material adequado. A minha gata precisou ficar dois meses e meio. E ela teve o suporte nutricional hídrico adequado, a medicação, porque era uma gata um pouquinho agressiva, e eu precisava medicar ela, né? Tem gato que é difícil de dar. Então, não faça antibiótico profilático em nenhuma situação. Agora, já a probiótico-terapia profilática, eu já uso com frequência se o animal não estiver se alimentando bem. Porque aí, até ele se alimentar bem, eu não posso me dar o luxo das bactérias ruins ficarem em maior população do que as boas. A Ágata está perguntando aqui no chat. Cortou a fala dela? Carine, a Ágata está perguntando no chat por que você usou antibiótico no caso que você mostrou. Ele tinha infecção, ele estava com os bastões, não só a lecometria estava aumentada, mas os bastões também estavam aumentados. Perfeito. Beleza. E, então, com as perguntas, algum comentário a mais sobre esse tema? Bom, Nutt, me permita colocar uma contribuição em relação a essa questão da sonda esofágica e até mesmo reportar a nossa realidade aqui na Unesp de Jabuticabau. Nós temos um serviço de nutrição aqui, o qual é coordenado pelo professor Aulus, e, inclusive, inúmeros residentes que trabalham nesse serviço, e, sem dúvida, nós colocamos sonda em um número grande de pacientes, pacientes que muitas vezes são submetidos a cirurgias mais radicais ou mesmo visando a recuperação desse paciente, e praticamente a gente não utiliza antibiótico de forma preventiva nesses pacientes. Então, mostra que a sonda é, sim, um artifício interessante e é um artifício bastante seguro no dia a dia. Tanto a sonda uretral quanto a sonda nasogástica, que eu acho que é o que você comentou, né, Andrigo? Isso, a sonda esofágica. É que a nasogástica é só quanto está na internação. É, perfeito. Bom, outra pergunta aqui para o Andrigo. Shirley Nascimento, gostaria que ele falasse também na importância do hormônio D na prevenção e tratamento para o câncer? Ótima pergunta. Inclusive, eu gostaria de dividir essa pergunta com o Luiz e com a Flávia. Gostaria de ouvir a opinião dele sobre o assunto, né? E vou colocar agora na sequência, no próprio chat aqui do YouTube, eu vou colocar um trabalho, porque eu acho que o melhor a se fazer é referenciar, né, através de trabalhos científicos. Mas o que esse trabalho claramente mostra? que níveis reduzidos de vitamina D, né, foram correlacionados com o maior risco da ocorrência de câncer, tá? Isso houve, inclusive, uma diferença estatística bastante significativa entre os grupos estudados. Ou seja, níveis baixos de vitamina D estão relacionados com o maior risco da ocorrência de câncer em cães. Na sequência, compartilho esse trabalho publicado na principal revista de oncologia veterinária. E, além disso, foi visto que a adição, a suplementação de vitamina D acaba melhorando a resposta desse paciente quando ele já tem câncer, né? A resposta terapêutica frente às outras modalidades de tratamento acaba sendo melhor. São as duas principais conclusões desse trabalho. Mas queria ouvir a opinião do Luiz, da Flávia, também sobre esse assunto. Foi isso. Vamos lá, Flávia. É porque eu acho que eu tenho opinião um pouquinho diferente em algumas coisas. Vai ser até bom, Luiz, que a gente vai já saber a opinião de outras. Uma coisa que eu acho bastante importante a gente entender quando fala de vitamina D é que é um hormônio, tá? Então, é importante, na minha opinião, da área de endócrino. Eu acredito na ação dos hormônios quando eles estão carenciais, tá? Então, eu, sem dúvida alguma, acredito que a reposição de vitamina D no paciente, que tem baixa concentração de vitamina D, é importantíssima para você evitar o câncer pelo efeito imunomundalador que ela tem no intestino, pela capacidade de fixação de cálcio. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho ela importante de ser reposta no paciente com deficiência. A gente sabe também que tem trabalhos falando da alta concentração da vitamina D em pacientes que já têm câncer, tá? Impedindo, fazendo uma resposta melhor em relação à não metástase, mas questionando também um bom acompanhamento renal, tá? Porque você pode ter complicação renal se não bem acompanhado. Agora, eu tenho minha dúvida se você deve dar vitamina D a um paciente normal. Eu não sou a favor. Eu sei que ela tem vários efeitos benéficos, mas se ela não for muito bem monitorada, os efeitos maléficos podem ser grandes, né? E aí é onde eu discordo da maior parte dos colegas que trabalham com a vitamina D. Eu acho que o hormônio a gente repõe quando está faltando e utiliza ele na hora que a gente precisa daquele efeito máximo dele. E aí nem sempre na prevenção, num indivíduo normal, eu não sou muito a favor. Aí eu por isso... Não, eu concordo, assim, plenamente com o que a Flávia colocou. Porque nós temos que, na verdade, promover sempre uma modulação, tá? Porque o excesso, por exemplo, da vitamina D, a gente tem que falar a primeira coisa. A vitamina D é uma coisa, que é o colicosferol, o calcidiol, que é um pré-hormônio que é feito no fígado. E aí nós temos a ativação dele nos rins. A gente sabe que felinos fazem por outras vias também. Que aí mostra a capacidade alienígena do gato. Então, ele tem... O grande processo disso é 1,25D calcitriol, que é o hormônio. Ele é o hormônio. E o hormônio, ele vai ter interferências para fatores de transcrição. Então, ele vai fazer um fator de transcrição, que é o VDR, e vai associar principalmente a uma modulação do processo inflamatório. Isso é o mais importante. É modular condições inflamatórias. Hoje, a gente sabe que animais com alterações intestinais têm níveis extremamente baixos de vitamina D. É até considerado um parâmetro, você ver um animal que tem uma vitamina D comendo uma ração comercial abaixo de 40, você acende a luz vermelha dele, debaixo de 40 nanogramas por ml, você acende a luz vermelha dele, que ele tem alguma desbiose, alguma alteração intestinal. E você só vai melhorar os níveis dele quando você trabalhar os 4 R's e melhorar esse intestino. Para promover uma maior captação. Porque, às vezes, você melhora o intestino, faz uma mega suplementação, você pode jogar níveis tóxicos. E aí, nós temos problemas. Porque, será que você vai converter hormônio? Será que você vai ficar só no calcidiol? O que eu vejo pela minha experiência, desculpe eu alongar um pouco nesse assunto, mas o calcitriol e o calcidiol nos cães, eles seguem uma linha linear. Ou seja, quando sobe o calcidiol, eu subo o calcitriol. Isso não ocorre em seres humanos. E tem muita gente que tem o seu calcidiol alto e o calcitriol baixo. Esse cara tem mais risco de câncer. Porque o calcidiol é imunossupressor. E o calcitriol é imunorregulador. A vantagem é que o cão faz esse processo, essa linha linear. Agora, um nível que eu acho bacana, em torno de 80 a 100 nanogramas por ml, um número 80 para um animal normal. E quando eu quero uma ação anti-inflamatória, uma doença degenerativa, um paciente com câncer, uma doença inflamatória intestinal, aí eu vou trabalhar esse paciente entre 90 e 120 nanogramas por ml. É uma modulação que você vai fazer. Não é simplesmente suplementar sem uma análise laboratorial desse processo. Concordo, 100%. 100%. Também gosto de doses mais altas em pacientes com câncer. Obrigado, Flávia, Luiz. Acabei de compartilhar o trabalho lá no chat do YouTube. Inclusive, nesse trabalho, as pessoas vão encontrar lá um cut-off que coloca lá 40 nanogramas por ml. Então, abaixo disso, aumenta muito o risco para o desenvolvimento de câncer. Ou seja, o intestino ruim, Andrigo, normalmente faz esses pacientes ter abaixo de 40 nanogramas. Não é culpa de uma ração que está com nível baixo. Não é isso. Muitas vezes é um processo de absorção comprometido que esse animal tem. A gente podia, Andrigo, eu, você, o Luiz, acompanhar esses pacientes com níveis abaixo de 40 na veterinária a longo prazo também. Eu faço o exame direto, o Luiz também. E aí a gente verifica também quantos desses desenvolvem câncer em relação ao grupo normal. A gente pode fazer isso a longo prazo, longitudinal. Show! Vamos começar a catalogar isso. Muito bom! Ronald, teu áudio está fechado. Ah, é? Põe o som, Ronald? Está só falando. Está fechado, Ronald. Perdão, perdão, pessoal. Agora sim. Não, o que eu estava dizendo é que está virando igual as reuniões que a gente faz, né? É, é. Está virando uma reunião aqui. Muito bom, muito bom. Então, eu queria até comentar que a gente tem um produto da Inovet, que é o AmoCare Green. Ele é o único produto da linha que ele tem uma vitamina D com nanotecnologia. E a nanotecnologia, no caso da vitamina D, ela causa uma potência 10 de absorção. Então, quando você faz nano, aumenta 10 vezes mais a potência comparando se fosse uma vitamina D normal. O nosso AmoCare Green tem 40 Ui por cápsula que corresponderia a 400 Ui. Então, é uma dose perfeita para um animal de 4, 5 quilos. É maravilhoso, assim, para dar resultado para subir a vitamina D. Tem outros desenvolvimentos, né? Que daí não vem ao caso falar agora. Vamos lá para outra pergunta para a Flávia. Quando se tem só lipidose hepática e sem alteração laboratorial em cachorro, se usa qual ração? Ah, então, o nutricionista daqui é o Luiz, né? É. Eu mudei, já mudei tanto de dieta para paciente com esse quadro que ela descreveu com a lipidose. Hoje em dia, eu tenho optado por rações com teor de carboidrato e gordura mais baixa. Então, eu tenho tentado as rações para paciente diabético, tá? E tenho tido melhor resposta do que as rações que só têm baixa gordura para esses pacientes. Não sei se o Luiz concorda. Eu queria só, antes, até ele passar por isso, fazer uma colocação aqui. Sem comentário. Além de... Além de... De novo? Não, está falando agora. Além de... O que a Flávia comentou realmente é isso mesmo que a gente observa. Porque eu vou entrar, inclusive, um pouco na parte dela, né? Porque a parte nutricional e endócrita, muitas vezes, elas se alinham, né? E o que a gente vê? Os animais, quando têm gordura hepática, normalmente... Você pode me corrigir, tá, Flávia? Eles têm, normalmente, um hiperinsulimismo. Sim. É uma insulina alta, tá? Essa insulina alta, ela faz uma redução da oxidação de gordura e aumenta a lipogênese. Como que ela faz isso? Ela inativa o AMPK. O AMPK é um fator que faz oxidação de glicose e também oxidação de gordura. Ela vai e inativa ele. E aí, você, obviamente, acaba diminuindo a oxidação das gorduras. E você acaba acumulando mais gordura nesse fígado. E aí, quando você faz uma dieta com, por exemplo, uma ração com baixo, muito baixo gordura, em torno de um 20% de distribuição calórica e trabalhando com 40% de proteína, que é bom, e 40% de carboidrato, o carboidrato é muito alto. Entendeu? E esse carboidrato alto, ele pode manter ainda, mesmo com um teor de fibra altíssimo, algumas alterações e uma resposta maior insulínica. Então, o que a Flávia recomenda? Você equilibrar melhor os teores dos macronutrientes e, principalmente, uma proteína maior. Com um teor, obviamente, de gordura e carboidratos mais equilibrados. E com um teor de fibra realmente importante. Aí, você diminui esse processo. E, obviamente, tem que fazer a resistência calórica. O grande vilão é o carboidrato. E a gente tem que saber, além dessa questão de quantidade, saber o tipo de carboidrato. Porque eu tenho de alto índice glicêmico e de baixo índice glicêmico. Então, se eu trabalhar com carboidrato de baixo índice glicêmico, numa dose moderada, é muito melhor se eu trabalhar com carboidrato de altíssimo índice glicêmico. Isso aí que é o ponto adicional que faz toda a diferença. Perfeito. Próxima pergunta. A Flávia, de novo, no lugar do magnésio, não poderia ser zeólita? Poderia. Poderia ser o zeólita para trabalhar esse processo inicial de limpeza, sem dúvida. O Luiz gosta bastante do zeólita. Eu uso magnésio porque foi o que eu comecei a usar e funcionou. Aí você pega um carinho pelaquela substância e continua usando. O que é legal, Flávia, da zeólita, é que a zeólita, ela tem muito magnésio dentro dela. E aí, ela faz troca aniônica com outros elementos e libera o magnésio no intestino. Não, eu já até assisti uma palestra sua sobre isso. Eu falei, é lindo, mas aí na hora de eu prescrever, eu fico com aquele amor ao magnésio. Você continua O magnésio realmente é... Eu também tenho amor por ele. Luiz, uma pergunta aqui. Sobre os 4R, não seria recomendado, então, que faça o protocolo em todos os pacientes como uma forma de prevenção? Quando você quer cuidar do terreno biológico do paciente, não tem como. Você precisa cuidar do intestino. E aí, você precisa fazer esse processo de permeabilidade. membrana, de seletividade de membrana, de melhora do microbioma. Isso, qualquer doença ou qualquer tipo de estratégia preventiva, ela deve começar pela boca e pelo intestino do animal. Isso não tenha dúvidas. Então, utilizar esse protocolo de uma maneira preventiva é muito interessante. Você vai, obviamente, o animal não tem nenhuma doença, não tem nada. O que você pode fazer por ele? Profilaxia dentária e cuida do intestino. Ele já vai ajudar muito. Sim. Pessoal, tem mais três últimas perguntas, chegaram mais algumas. Aí vai depender do tempo aí. Vamos lá. Carine, qual o benefício, acho que isso a gente acabou falando um pouco aqui, mas vou colocar a pergunta. Qual o benefício em fornecer ração rica em carboidrato para um felino já em estado inflamatório? Após converter a doença renal, por que manter a ração renal? Se era uma injúria renal aguda, não tem por que fazer ração renal, porque você vai tratar a causa. Realmente, carboidrato em excesso não tem sentido, ele vai inflamar, vai glicar, e aí haja renavaste para reverter isso daí. Eu acho que o Luiz acabou de responder essa pergunta, né? Então, não tem sentido continuar com uma ração hipercalória com carboidrato se ele reverter a injúria renal aguda. Beleza. Professora Flávia Van de Nilma Silva, qual o tempo indicado de repetir o copo funcional? Já foi falado também, era a mesma pergunta duas vezes. Desculpe, estava repetindo aqui. Luiz, com relação à inflamação intestinal crônica dos felinos e linfoma intestinal, o que seria indicado? Hoje a gente tem um problema sério, né? Porque grande parte dos felinos, eles têm o que nós chamamos de doença inflamatória intestinal. Infelizmente, a maior parte deles, ou pelo menos metade, vai desenvolver o que nós chamamos de linfoma alimentar, que é fruto, na verdade, desse processo inflamatório crônico. É novamente, o mesmo tema que nós tivemos no Andrigo, que o Andrigo colocou na questão da pele, no caso do felino, nesse processo inflamatório crônico que pode levar ao desenvolvimento do linfoma intestinal nos felinos. Obviamente, outros tipos de linfoma estão correlacionados principalmente a vírus, como felve, principalmente fib, quando associados, mas o intestinal normalmente tem um envolvimento alimentar. Então, esses pacientes, eles desenvolvem o que nós chamamos de desbiose, alteração de microbiota intestinal, alteridade de membrana, desequilíbrio, alteração imune, com diminuição dos linfócitos TREG, que o TREG, ele vai lá para equilibrar o sistema imune. Esse sistema imunológico desse animal, desse felino, ou ele está no sentido TH1 ou está no sentido TH2. Normalmente, quando ele tem esse desenvolvimento de um tumor, nesse caso, da doença inflamatória intestinal em gatos, levando ao linfoma, normalmente você tem um desequilíbrio para o sentido TH1. Aí você tem que trabalhar nos quatro R's para tentar modular esse sistema imunológico. Mas aí nós temos um problema, porque esse paciente se tornou hiperreativo ao alimento em decorrência de uma hipercibilidade, de uma desbiose alimentar, de um processo inflamatório, de uma alteração dessa permeabilidade membrana. Aí esse alimento passa a funcionar como um veneno. Enquanto você não tira esse gatilho que passa a ser esse alimento, é muito complicado você fazer esse processo. E aí nós temos um maior desafio na espécie felina, que o gato, o que ele acostumou a comer na sua infância, ele vai elevar para o resto da vida. Então você fazer uma modificação dietética é muito complicado. Então nesses casos nós recomendamos fazer normalmente uma ração hipoalergênica que pode funcionar, mas a ração hipoalergênica tem seus questionamentos, porque ela vai ter obviamente mais carboidrato, mais proteína, um teor moderado de gordura, que muitas vezes não é o ideal para a espécie. E aí você tem que segurar a onda trabalhando esse intestino com os processos que nós abordamos aqui em aula com os quatro R's. Perfeito. Importante aí citar nos alimentos sempre o valor biológico, não é só os macronutrientes. Então quanto melhor o valor biológico desses macronutrientes, melhor você tem resposta digestória e satisfatória. Às vezes você pode trabalhar até com uma quantidade que você mediria a caloria perfeita, só que com um material biologicamente menos absorvido, você vai ter menos resposta. Se você fizer uma menor dose com algo de alto valor biológico, você tem uma resposta que seria igual de uma matéria-prima inferior, né? Bom, vamos lá. Você, viu, Ronald, só para colocar uma ideia legal aqui para todo mundo entender, nós normalmente, você que está sentado aí, Ronald, você ingere cerca pelo passando, né, pelo seu intestino, muitas toneladas de alimentos. Chega de uma tonelada por alimento, passa quase praticamente íntegro pelo seu intestino a sua vida toda. e aí você vai precisar do macrófago para fazer essa fagocitose. Se você tiver uma hipersensibilidade alimentar ou uma alteração da permeabilidade intestinal, você aumenta muito mais a quantidade desse alimento íntegro que foi translocado. Aí o macrófago, ele não dá conta disso. E o macrófago não dando a conta de fazer essa limpeza, essa faxina, vai sobrar para ativar citocinas inflamatórias, gerando um processo inflamatório. Perfeito. Bom, o tempo está apertando, mas chegaram algumas perguntas, eu vou fazer, tentar, a gente pode fazer mais essas últimas aqui, pessoal. Daí o Luiz já está na reta final. Eu vou colocar aqui essas... O 4R pode ser usado em todo paciente que está complicando? Patrícia perguntou. E aí já na sequência, a intolerância e sensibilidade alimentar é a principal causa da desbiose ou inflamação dos pets? Então, é isso. Duas perguntas meio combinadas aí. Intolerância e sensibilidade alimentar é a principal causa da desbiose ou inflamação dos pets? Na minha opinião, ela é mais uma consequência, tá, Ronald? Uma coisa é consequência da outra, exatamente. A desbiose leva à inflamação, certo? Ou a inflamação leva à desbiose, as duas coisas. E a inflamação ela altera a permeabilidade de membrana e aí esse paciente pode se tornar reativo àquele alimento por um processo inflamatório, por uma alteração de microbiota. Então, a microbiota, no meu conceito, manda. A gente tem correlação... Se você pegar hoje os artigos, você vai ter correlação de microbiota intestinal com tudo. Correlação de microbiota com imunidade, correlação de microbiota com obesidade, correlação de microbiota com torção gástrica, correlação de microbiota com a população de fermicutes bacteriores com obesidade e sobrepeso. Você tem praticamente tudo com neurotransmissores, com depressão, com epigenoma, com alterações genéticas. É um absurdo. Então, o microbioma hoje é realmente um ponto de estudo absurdo. Perfeito. E essa questão do 4R se pode usar em todo paciente que já está complicando é com certeza, porque geralmente aquele paciente passou em vários lugares, tomou várias coisas, tem que começar com a remoção, remover remédio, remover tudo, para com tudo, começa do zero, é a operação lata velha. Às vezes, a Flávia sabe disso, eu andei conversando sobre isso com ela, tem que remover o dono também, dentro da etapa 1. A gente remove o dono e aí ajuda, porque tem casos que o dono não colabora, então você remove o dono também nessa etapa. Mas é sério, a Flávia sabe bem disso, né Flávia? A gente já discutiu casos assim. É, eu já tive dono removido já, eu tenho os melhores clientes do mundo, mas eu também consigo ter os piores. Perfeito. Bom, eu vou tentar bater do Luiz aqui, porque está chegando o tempo dele. Quero saber se podemos fazer no 4R de forma preventiva ou somente nos casos de pacientes sintomáticos com disbiose. entendeu a pergunta, Luiz? Eu posso responder. Ele está travado. Acho que ele travou, exatamente. Quero saber se podemos fazer o 4R de forma preventiva ou somente nos casos de pacientes sintomáticos com disbiose. Flávia? Eu não faço o 4R se eu não tiver um coprológico com citologia que me mostre que esse paciente está alterado. Eu só faço no paciente que tem alteração mesmo. Até porque é um protocolo que envolve também uma despesa e bastante dedicação. Então, eu costumo utilizar no paciente que realmente necessita. O paciente normal que chega sadio, que eu quase não atendo, mas eu faria só o uso de probiótico. Eu não usaria o sistema inteiro 4R3. Tem uma última para você, Flávia, e duas para a Karine e para fechar. Daí, Flávia, quando dosar vitamina D em pacientes? Karine também, né? Eu doso vitamina D em quase todos os meus pacientes. Eu tenho um perfil que eu já utilizo e faço a dosagem da vitamina D nos pacientes inflamados, como infelizmente eu atendo pacientes com doença hormonal e doença nutricional de obesidade, eu acabo solicitando no meu check-up do paciente a avaliação e a minha avaliação já vem embutida com a vitamina D. Eu só não faço a dosagem da vitamina D quando ele vem num direcionamento muito específico. Vem de um colega que já trabalha com nutrição e aí ele já faz esse acompanhamento pelo colega e eu não faço. Os outros todos eu acabo fazendo na dosagem do meu perfil geral, eu chamo a um perfil geral que eu acabo aplicando para todos os meus pacientes. Bom, duas últimas perguntas mais direcionadas para a Karine. Uma retomando a questão do antibiótico. E com relação à sonda uretral? Ele estando com a sonda, a gente não faria o uso de antibiótico e o contato com o meio externo? Como é que fica? É excelente pergunta essa, muito boa. Bem, a sonda uretral, o problema, por que a gente acaba tendo que usar o antibiótico? Quem precisa da sonda provavelmente estar obstruído, né? Ou por plug, ou por cálculo, ou por coágulo. Então, esse paciente já deve ter uma cistite. Normalmente é bacteriana. Então, por esse motivo, ele precisa de fato do antibiótico para tratar a causa. Agora, a gente é bem porquinho, vamos ser bem sinceros, né? Na hora que a gente vai passar uma sonda, ah, eu não consegui, a sonda caiu, bateu na mesa. Se é uma medicina humana, pega a sonda, joga fora, abre e coloca. A gente, infelizmente, a medicina veterinária engloba todo mundo que passa a sonda. A gente emposta no pelo, a gente não troca, joga fora, a gente coloca aquela, ou seja, a gente pega toda a bactéria do ambiente, coloca pra dentro. Então, realmente, manter um paciente tom dado desse carro sem antibiótico é um risco muito grande. Perfeito, muito bom. No caso de adequação última, no caso de uma adequação alimentar profilática para a doença renal, qual o momento de entrar com uma ração renal? Veterinária Francisquinha. Último. Entrar com a ração renal profilático não é uma conduta interessante, porque a ração renal tem muito carboidrato. Então, nesse conceito que vocês ouviram aqui hoje o dia inteiro, entrar com muito carboidrato no paciente que não precisa não é uma conduta interessante. então é melhor entrar no estágio dois da Iris. Tem profissional que recomenda entrar no estágio três. Eu particularmente me agrada a ideia do pose e do arquivaldo que é entrar no estágio dois porque o paciente está clinicamente melhor e mais apto para receber um alimento que seja uma novidade. Já no estágio três da Iris que é uma creatina de três para cima ele já está com náusea e fica mais difícil porque no paciente no estágio três ele não vai precisar só da dieta ele vai precisar de medicamentos de antioxidante então vai ficar mais difícil você introduzir o alimento ideal. Então eu prefiro entrar no estágio dois. Perfeito. Pessoal, então chegamos aqui felizmente a Ruth saiu antes o Luiz também eu acho agradecemos a presença de todos até este momento conosco um evento normal eu pedirei uma salva de palmas porque eles realmente estão de parabéns agradeço a Karine Klein Flávia Tavares Andrigo Barbosa Denardi Luiz Fernando Moraes e Ruth Mercúrio foi um show agradeço foi um dia maravilhoso espero que tenhamos passado o conhecimento tá bom? Mais uma vez obrigada viu? Beijo amigo Obrigada é muito bom estar com vocês Obrigado Ruland pelo bem e humildade um forte abraço a todos tudo de bom até a próxima Tchau 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 Tchau